Um programa que faz o acompanhamento das mães e dos bebês desde a gravidez até que a criança tenha um ano de vida. É o programa materno infantil que ontem formou mais uma turma. O programa materno infantil surgiu da ideia de se educar as mães antes mesmo de seus filhos nascerem. Aqui as gestantes são acompanhadas desde os primeiros meses da gravidez. As mães aprendem a conhecer melhor o processo de desenvolvimento da criança e as próprias transformações no organismo da mulher durante o período da gestação. Desde 79, o programa já atendeu mais de 12 mil crianças e gestantes. Por ano, são formadas três turmas de cerca de 120 crianças cada. Além disso, o programa acompanha o desenvolvimento de outras 720 todo ano. Durante o curso de pré-natal, as mães são orientadas por assistente social, obstetra, pediatra, nutricionista, enfermeira e psicóloga. O trabalho é estendido até que a criança complete um ano e três meses de vida. São duas etapas, o período de gestação e a puericultura, que é a amamentação no peito. A turma de ontem formou 120 mães, que receberam o certificado de conclusão no nome dos filhos. As mães que antes do curso sabiam bem menos sobre a saúde das crianças e sobre sua própria saúde, deixam o programa confiantes de que valeu a pena as seis palestras em que participaram, num período de aproximadamente dois anos. Você acha que foi válida a sua participação neste programa de pré-natal? Ah, eu acho, né? Porque foi válido, porque todas as vezes que eu precisei, eles me atenderam, teve consultas direto, tinha todo o atendimento médico que eu precisava, ele teve. Você acha que já deu pra você ter uma ideia diferente sobre criança e sobre a própria gestação, depois da sua participação neste programa? Ah, já. Aprendi muito com este programa. Além de uma boa orientação às mães, um dos principais objetivos do programa é conscientizar as mulheres sobre a importância da amamentação materna. Normalmente, apenas 10% das mães que não participam deste programa amamentam os seus filhos. O pré-natal já manteve até 70% das mães amamentando até os seis meses da criança. O programa está sendo um sucesso. Nós não acreditamos num trabalho em saúde com distribuição de leite ou de alimento ou coisa parecida. Apesar de estarmos vivendo uma situação difícil, nós ainda acreditamos que a educação é que muda alguma coisa. Então, nós fazemos um trabalho desde o momento que a mãe está grávida, que ela continua conosco, ela entra conosco quando está grávida, por volta do segundo, terceiro mês, faz o pré-natal. Esse pré-natal, ela é preparada para a criança que ela recebe e sensibilizada para a segunda parte do programa, que é a puericultura, que é essa que nós vemos no encerramento hoje. O nosso objetivo no trabalho é um incentivo ao eleitamento materno, como prevenção de qualquer tipo de doença e como manutenção fundamental da saúde dessas pessoas, que, em média, ganham um salário mínimo por família.